Não há um poder maior, não há um amor maior que o Teu Levanta o seu braço, só Tu és Senhor Só Tu és Senhor E o Rei está em Tuas mãos, o poder sem palavras Tu consegues me entender Levanta o seu braço, não há Não há um poder maior, não há um amor maior que o Teu Só Tu és Senhor e Rei Só Tu és Senhor E Rei está em Tuas mãos, o poder sem palavras Tu consegues me entender Nome bem maior Nome bem maior que outro nome Tu és o meu Deus O meu único Deus Senhor Tu és o Senhor A Ti meu louvor És tudo pra mim Pra mim Não posso explicar Não posso entender Mas posso sentir Tua força está aqui Eu sei Agindo esse lugar Agindo nesse lugar Agindo nesse lugar Canta junto Agindo Agindo nesse lugar Agindo nesse lugar Agindo nesse lugar Agindo nesse lugar Nome bem maior que outro nome Nome bem maior que outro nome Tu és o meu Deus, o meu único Deus Senhor, Tu és o Senhor A Ti meu louvor És tudo pra mim, pra mim Não posso explicar, não posso, Senhor Não posso explicar, não posso entender Mas posso sentir, Tua força está aqui Eu sei Senhor, Tu és o Senhor A Ti meu louvor És tudo pra mim Pra mim Não posso explicar, não posso entender Mas posso sentir, Tua força está aqui Eu sei Agindo neste lugar Nós te adoramos, Jesus Se você adora o Senhor Diga isso agora Senhor, eu Te adoro Com os meus irmãos aqui Nós te adoramos, Jesus Oh Cristo, Filho do Deus vivo Te adoramos a todo o tempo e lugar Porque o Senhor é bom e cheio de misericórdia O Senhor ama os Seus filhos E tem compaixão E tem compaixão daqueles que se encontram perdidos A ninguém o Senhor desprezou A ninguém o Senhor jogou fora Porque a todos o Senhor quer salvar Olha para as nossas orações, Senhor Acalma o Senhor Acalma o nosso coração aflito Santifica o nosso íntimo E sara o nosso corpo cansado e doente Toca com Teu Espírito Santo Nossos pensamentos E torna os nossos pensamentos Vitoriosos sobre toda aprovação E sobre toda tristeza Onde Deus entra O mal tem que sair Repita bem forte comigo Onde Deus entra Onde Deus entra O mal tem que sair O mal tem que sair Jesus veio nos libertar Do príncipe deste mundo E Ele ganhou a batalha na sua cruz Esse mal que tenta nos seduzir e amedrontar É um mal já derrotado Pois Jesus já esmagou a cabeça do inimigo Pela cruz de Jesus Nós somos libertos, meus irmãos Pela cruz de Jesus Você é liberto Diga comigo Pela cruz de Jesus Cristo Eu sou liberto Pela cruz de Jesus Cristo Eu sou liberta Mas para fazer A oração de libertação É necessário Primeiro pedir a proteção do Senhor Assim como na noite de Páscoa Os batentes das portas dos hebreus Protegidas pelo sangue do Cordeiro Pascal Eram respeitadas pelo anjo exterminador Assim também o sangue do Cordeiro de Deus Nos cobre agora Nos protege agora E nos liberta de toda influência do maligno Repita comigo Eu invoco sobre mim E sobre todos os que aqui estamos O sangue do Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Para que nos purifique de todo o pecado E nos proteja contra toda a influência do maligno Não, não há Não há mal que me possa vencer Não há mal que me possa vencer Pois tudo posso Pois tudo posso Quando é Jesus que me fortalece Quando é Jesus que me fortalece Não, não há Não há